Raspar adesivo é muito chato, né? E tinta também. Então, vou testar esse carinha aqui, que é um raspador plano da Wunder, que usa esse tipo de lâmina aqui, de estilete trapezoidal. Vamos dar uma olhada nesse cara? O modelo é esse aqui, ó. RP-011. Vem com uma unidade. Ele vem um estojinho aqui com 10 lâminas, segundo a informação aqui. A lâmina que ele usa é essa que tem um furo no centro. Ele é feito todo em ABS e algumas informações aqui de como operar com ele. Vamos abrir aqui, então. Estojinho. É uma pecinha bem simples. Olha, ele tem aqui três níveis de saída, né? Aliás, três não. Dois níveis de saída. Eles põem só um tanto assim. Depois, a lâmina inteira aqui, que essa posição é pra você trocar. Não dá pra você trabalhar com ele desse jeito. Mas, ó, vocês podem ver que é uma ferramenta bem fácil de tirar, né? A de trocar a lâmina. Mas você vai trabalhar com ele sempre nessa posição aqui. Não dá pra apoiar o dedo aqui também não, senão você vai fechar a lâmina. Tem força suficiente pra travar, né? E não sair correndo. E é bem levinho. Vamos ver o peso dele. Cerca de 40 gramas. Estojinho de lâminas. 45 gramas. Então, vamos fazer o teste aqui tirando o adesivo. Depois a gente vai fazer o teste tirando tinta, né? E outros adesivos também. Aqui, como é uma superfície plástica, você vai correr o risco de riscar. Mas eu não tô muito preocupado em riscar, não. Só tirar o adesivo. É aqui. Nesse caso, ele dá uma agarrada. Ele tá querendo puxar o... Tirar uma lasca de plástico junto. Então, nesse caso, não dá pra usar ele. Aqui vai a velha e boa paciência pra tirar. Então, vamos ver outras situações como raspar a tinta. Aqui é uma janela de vidro que foi pintada com tinta esmalte. Vamos testar aqui nela. Então, aqui a gente abre na posição. A gente vê que ele raspa no meio, né? Aliás, nas bordas. Ah, e não dá. Que aí parece que é mais fácil pegar aqui na mão. Então, acaba não ficando muito seguro, né? Nesse caso, foi. Bom, vamos tirar esses adesivos velhos aqui. Vamos ver se ele dá conta. É, ele emperra bastante aqui, né? É, ele emperra bastante aqui, né? Raspar o resquício de cola. Não faz muito bem essa tarefa, não. Nessa situação aqui, o desempenho foi muito ruim. Então, vou trocar de lâmina. Vou pegar uma mais nova. Pra ser justo no teste, né? Ó, lâmina velha. Lâmina mais nova. Vamos testar de novo pra ver se ele raspa no centro e não só nas beiradas. Ah, eu acho que era a lâmina, hein? Não. É, agora o teste foi mais justo. Então, vamos às considerações. Primeiramente, pra fazer essa raspagem assim, o melhor jeito é você aquecer com um soprador térmico. Ou se você não tiver um soprador, use um secador também, né? Na potência máxima que vai te ajudar bastante. Principalmente na questão dos adesivos. Antes que alguém reclame também ali, ah, você riscou toda a janela. Aquela janela eu vou arrancar fora. Então, não tem nenhum problema se eu arranhar ela. Agora vamos falar aqui da ferramenta em si, né? É uma ferramenta bem simples. Depois que a gente efetou a troca da lâmina, ela saiu bem melhor nos testes. Por quê? A lâmina que veio está ligeiramente empenada. Então, isso causou com que só as pontas tocassem e não o centro. Então, se eu invertesse, aí ia tocar só o centro e não as pontas. O correto. Ela está o mais alinhada possível. E tocar a maior parte da extensão da lâmina possível também, né? Eu, sinceramente, não sei dizer se essas lâminas são proprietárias. Ou se você consegue achar elas fáceis, né? Mas vem uma quantidade boa aqui, né? Dez unidades. E a ferramenta não é cara, né? Tanto que, ah, acabou as suas lâminas. Você pode simplesmente comprar um conjunto novo. E aí você fica com um corpo desse aqui, né? Um suporte a mais para você fazer os seus trabalhos. Eu ficaria mais satisfeito se ele tivesse dessas lâminas aqui comum. Que não tem esse furo central. Mas aí é a estratégia de marketing da marca, né? Porque muitas vezes eles querem vender os acessórios. Não a ferramenta em si, né? A ferramenta em si acaba sendo barata. E os consumíveis, acessórios, acabam custando mais caro do que a ferramenta ao longo do tempo. Se você gostou dessa ferramenta aqui. Que ela é bem simples, mas pode ser bem útil. Só contando que a lâmina não esteja empenada. Que aí vai ser um peso morto. Eu tô deixando o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Para você adquirir ela pela Amazon. Lembrando que toda vez que você adquire essas ferramentas que eu indico aqui. A Amazon reverte uma pequena comissão para mim. Que eu acabo trazendo mais itens aqui para a gente dar uma olhada no canal. Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida. Deixe aqui nos comentários. E se você quer saber mais sobre ferramentas de corte. Aqui na direita eu tô deixando o vídeo de teste desse estilete da Tramontina. E aqui na esquerda eu tô deixando o vídeo de teste desse estilete trapezoidal da Spec Ops. Um grande abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho